Os únicos parentes mais próximos que temos moram longe daqui. Vocês sabem, com pouco mais de seis meses, já não posso mais estar viajando. Como vamos fazer? A parteira já não mora mais aqui perto. Estou preocupada. Eu sei, Zagarin, que o Senhor vai providenciar. Mas temos que fazer nossa parte. E estamos aqui, só esperando as coisas acontecerem, Zagarin. Já vai. Veja o que é, Zagarin. Bom dia, Zagarin. Bom dia, Isabel. Estava com muita vontade de lhe ver. Não pude esperar mais. Bendita és entre todas as mulheres. E bendito fruto que vai nascer de você, Maria. Então você já sabe? Mas como? Meu filho estremeceu de alegria aqui dentro. Quando ouvi sua voz. Também fui informada a seu respeito pelo mesmo mensageiro, Isabel. Mas que maravilha, Isabel. Que coisa maravilhosa que está acontecendo com a gente. A que devo a honra de receber em minha casa a visita da mãe do meu Salvador. O que ouvi com ele? Não pode mais falar? Quando o mensageiro do Senhor o visitou na hora do incenso e anunciou minha gravidez. Ele teve a infelicidade de questionar. E então ficou assim, Zagarin. Quando o Senhor ouve a voz do Senhor, não se deve questionar. Feliz aquele que acreditou nas profecias. Por que não haverá nenhuma que não seja cumprida? Que nome vai dar pra ele, Isabel? O nome dele será João. O mensageiro também disse que ele será grande na presença do Senhor. Não irá beber vinho e nem bebida forte. E virá cheio do Espírito Santo desde o meu ventre. E que irá à frente preparando tudo para o Messias. Na força, no Espírito e no poder do profeta Elias. Eles serão primos, Maria. Um preparador e o Messias. Com seis meses em diferença de idade. Minha alma encontrou a alegria no meu Salvador. Olhou pra mim, me viu tão pequena e agora Todas as gerações me conhecerão Porque grandes maravilhas foram feitas em mim. Seu nome é Santo E sua misericórdia visitam todas as gerações Daqueles que o respeitam. Agiu com seu braço forte e nem olhou para os orgulhosos. Fez cair os poderosos e promoviu os humildes. Encheu de beijos que viviam na pobreza E mandou embora de mãos vazias os que tinham demais. Por causa da obediência do pai Abraão Teve misericórdia de Israel E de sua descendência para sempre E de sua descendência para sempre Conforme a promessa que fizeram os nossos pais Vim pra ficar doze semanas, Isabel Estou aqui para lhe ajudar no que lhe for possível Amém Amém. Amém. Amém.